Olá galera do YouTube, eu sou o Giammas, podem me chamar de Jean e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio Runcarpx3 e hoje eu vim fazer um guia sobre uma personagem específica, vou começar a fazer isso agora, fazer um guia para cada personagem específica do jogo e eu vou fazer uma playlist no canal com apenas os guias sobre as personagens para facilitar para todos os players novos que entrarem no jogo e etc, etc, etc. O que vai ter no guia? Vai ter dicas de estigmas para vocês usarem, vai ter dicas de arma, vai ter como jogar com a personagem o que eu sei sobre a personagem em geral, é claro que eu não sou o dono da verdade e eu não sei completamente tudo sobre uma personagem às vezes, às vezes eu não sei tudo, mas o que eu vou explicar aqui para vocês vai ser o suficiente para vocês usarem ela de forma muito boa tá bom? Eu vou recomendar também composições de time, etc, vai ter tudo aqui, inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o link para um site japonês que eu também utilizo para ver, como posso dizer, para comparar a minha opinião de uma personagem com os japoneses, por exemplo, esse site que eu vou colocar aí para vocês aí, que é na descrição do vídeo e também nos comentários é um site japonês que está uma lista de todas as personagens do jogo com a pontuação que os japoneses deram de acordo com a opinião deles, lembrando que os japoneses não vão lá e colocam simplesmente a personagem e dá uma nota e uma opinião não, eles pegam a opinião de vários japoneses em geral, chegam a um consenso e dão uma nota e tals e vai ter todas as personagens e a nota delas, você pode clicar na personagem e descer o site assim e vai ter estigmas e armas que os japoneses utilizam na personagem então vai ter vários tipos de sets de estigmas e até de free to play para vocês utilizarem na personagem, de todas as personagens então vai ter tudo sobre todas as personagens do jogo então se caso eu indicar alguma coisa para vocês e talvez vocês não forem muito de acordo falar assim, ah, será que o Jean fez um bom um bom, né será que o Jean indicou uma coisa legal para mim se vocês não concordarem totalmente comigo vocês podem utilizar esse site também como uma outra fonte de informação de opinião eu gosto de que eu pego opinião de várias pessoas ou coisas do tipo para ajudar então vou colocar o link aí para vocês também darem uma olhada e chegarem a um consenso, né assim que uma pessoa evolui no jogo ela aprendendo o que é bom para ela tá, primeira coisa a remake o vermelho que eu vou fazer o guia hoje essa daqui, a remake o vermelho essa aqui eu uso essa roupa aqui eu uso essa roupa aqui porque eu comprei a roupa então, não comprei com o dinheiro de verdade gastei cristais, tá bom tá, a primeira coisa que você precisa saber é só a remake o essa remake o vermelho para você deixar ela o máximo de força que você puder up a sua Scarlet Fuse de ranking aqui, ó tá vendo a minha Scarlet Fuse ela tá ranking SS vocês podem ver ali, ó ela é a base que atribui ali na frente, ó ranking SS por que que a minha Scarlet Fuse tá ranking SS? porque as personagens Awakening elas recebem skills da personagem da personagem base então vocês podem ver que a versão Awakening da Scarlet Fuse é a Vermilion Knight outra personagem que eu posso usar para vocês como exemplo é a deusa Kiana a deusa Kiana é a versão Awakening da Knight Mumbin vocês podem ver que a minha Knight Mumbin tá ranking SS justamente por causa que a deusa Kiana ganha essa skill aqui, ó quando você passa ela pra ranking SS que é essa skill aqui, ó que dá 360 Hasher Charge pra ela essa skill é extremamente boa e a mesma coisa acontece com a Rimeco quando você passa a Scarlet Fuse de ranking quer ver, ó aqui quando você passa a Scarlet Fuse de ranking a sua Vermilion Knight é Vermilion Knight é Vermilion Knight Eclipse você vai ganhar essa skill aqui, ó essa daqui, ó humm essa daqui mesmo essa Enragied Load que que isso daí faz já? isso daí diminui o cooldown do Ultimate Skill da Rimeco e esse é muito bom porque acho que você vai querer spamar a skill da Rimeco o tempo inteiro beleza? então é muito bom, mano tá vamos primeiro para a arma dela, vai essa é a arma feita para a Rimeco vocês podem ver aqui também inclusive vocês podem clicar no nome da Rimeco aqui ó escrito, ó Murata Rimeco você clica aqui, ó pim aí daí vai aparecer a composição que a Mihoyo que a Mihoyo que a Mihoyo é é recomenda, né tem aqui também as features aqui que explica um pouco sobre a personagem e tal em inglês e aqui os equipamentos você pode ver aqui para pessoas no começo do jogo e para pessoas que foram jogar o jogo Endgame parece aqui certinho qual que é o set melhor para ela para todos os personagens do jogo dá para você fazer isso você pode clicar aqui por exemplo a Violet Executor aqui vocês podem ver exatamente qual que é as coisas que a Mihoyo recomenda é a própria Mihoyo tá essa aqui é a melhor arma para ela de acordo com o jogo e eu também concordo é muito bom por causa que essa arma aqui ó ela dá Total Damage Multiplier o que que é Total Damage Multiplier G eu não sei o que que é Total Damage Multiplier é o aumento de todos os tipos de dano do jogo ataque normal ataque burst ataque combo ataque ataque charge ataque elemental tudo aumenta tudo e também essa arma dá mais SP que é o MP da personagem e ela ataca mais rápido 15% mais rápido é muito bom maravilhoso adoro porém se você não tiver essa arma aí o que que acontece bastante você pode usar essa arma aqui ó a Clever of Shamash que é uma arma de graça que você pode pegar nas raids do jogo as raids do jogo fica aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Copyhide aqui ó na direita aqui ó fica aqui daí você pode ver que tem as armas aqui ó a luva da Fuca a pistola da da Kiana as raids aqui elas mudam a cada 14 dias 15 dias nem lembro enfim quando passa uma quantidade de dias aí muda as raids daí uma hora chega a arma da 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 remake aí vocês pegam lá na raid então vocês vão lá na raid pega e vocês podem colocar essa arma aqui que fica muito boa pra remake vocês podem ver aqui que essa arma aqui faz a mesma coisa que eu falei pra vocês ó ganha total damage multiplier ou seja exatamente o que a remake precisa é ganha também damage total damage reduction ou seja diminuição de todos os danos e cura ó lá em coop dá mais damage total damage multiplier ainda ela fica mais forte em coop ainda e cura o time etc enfim é muito boa boa essa arma lembrando que tá dá 6% da damage multiplier no nível 1 deve aumentar depois né eu acho eu não aumentei a arma aqui então não sei mas deve aumentar também então pra quem então pra quem é free to play você pode usar essa arma aqui tranquilo que fica ótimo pra ela tá de boa vocês podem usar essa arma aqui também se vocês quiserem se vocês tiverem também essa arma é muito boa aumenta a dano físico e dano elemental ou seja é muito bom pra aquela remícola também lá mas no geral vocês podem usar essa daqui que fica ótimo pode ficar de boa agora de estigmas vocês podem usar o set dela que é feito pra ela vocês podem fazer um misto aqui também usar a parte T e a parte M e na parte B vocês podem colocar essa daqui essa estigma aqui que é de graça também você vai aqui essa daqui a Fuxi B por causa que a Fuxi B aumenta o dano elemental quando você ataca inimigos que estão pegando fogo Ignite é inimigos pegando fogo aquela remeco ali ela faz muito facilmente inimigos pegarem fogo a não ser que o inimigo tenha resistência mas é raro então a maioria das vezes vai funcionar então vocês podem usar aquela estigma ali também ou vocês podem usar um set de estigmas que vem num evento chamado Reborn parece se eu não me engano é esse o evento Reborn não chegou no servidor então qualquer coisa eu coloco uma foto aí das estigmas que é aí para ajudar vocês mas vocês podem usar o set tranquilamente também do Reborn que fica bom também ou se vocês não quiserem usar o set do Reborn ou vocês não tiverem o set do Reborn mas a maioria da galera do Global tem o set do Reborn mas se vocês não tiverem vocês podem usar se vocês for no Memorial Arena vocês podem usar esse daqui por causa que isso daqui aumenta lá o total damage multiplier que como eu já expliquei para vocês é todos os tipos de danos o único problema dessa estigma aqui é que ela só aumenta dar esse dano aí se não tiver mais do que um inimigo na partida ou seja se tiver dois inimigos na partida o efeito desse negócio não vai funcionar já então no Memorial Arena que geralmente é um boss fica de boa tirando um robô lá ele coloca outros amigos dele na partida apesar que é só matar os amigos dele já funcionou ou vocês podem simplesmente usar o set da Shigurikira que é free to play podem usar até pegar outras coisas e tal vocês podem usar também esse aqui a da Cleópatra também porque a Cleópatra aumenta total do mês de multiplier e tal contra inimigos com que tiverem dizem as pessoas dizem que isso aqui só funciona contra inimigos elite ou seja não funciona contra boss eu não sei se é verdade mas fica aí a dica para vocês aí vai que mas inimigos elite e resto eu acho que funciona de boa porém eu acho que eu recomendaria mesmo a Shigurikira porque se você colocar a Shigurikira inteira as três peças vai dar total damage de multiplier entendendo eu prefiro usar o set da Vermilho Knight mas tem gente que mesmo tendo essa peça aqui a T-Lis-B eles preferem colocar a Fux lá mas eu não gosto por causa que se você colocar o set inteiro você ganha aqui quando você estiver em blazer mod a personagem vai ganhar Ignore Interrupting ou seja ela não vai ser interrompida enquanto ela estiver atacando e ela vai receber total damage reduction ou seja ela não vai tomar dano vai diminuir em 15% todos os danos que ela leva e ela vai se curar em 1550 de HP fora que dá ataque speed o que eu adoro atacar muito rápido e ela recebe menos dano físico também ou seja é muito bom mas adoro mas se vocês quiserem podem usar Fux também mas eu prefiro estabilidade do que força bruta fora que na minha opinião se você usar o T-Lis-B conforme a luta se prolonga eu acho que ele no geral vai ser melhor durante uma luta mais digamos assim que dura mais tempo na minha opinião pode ser que para outras pessoas não sejam e tal bom esse então já recomendei arma estigmas e etc para vocês vamos ensinar agora para vocês como que joga com o personagem deixa eu pegar aqui vamos ir contra Gogó 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 tá nada melhor do que jogar contra a deusa aqui para testar a Himeko na verdade mesmo aqui vai separar a testa então está de boa aqui também no Memorial Arena é fácil de resetar também a fase e tal é muito bom tá seguinte é vocês podem ver que esse é o ataque da Himeko ó ó lá você pode ver que minha Himeko ataca bem rápido inclusive ó nossa deu até uma lagada eu acho que eu vou ter que fechar o Google Chrome meu acho vocês viram ali que quando eu usei o meu golpe ali o golpe poderoso da Himeko esse daqui é o golpe poderoso da Himeko ó esse daqui ó tá vendo quando você usa esse golpe a Himeko fica invencível enquanto utiliza esse golpe então é muito bom quer ver eu vou mostrar pra vocês de novo ó droga não deu tempo é que o esse ataque da deusa Kiana ela ataca duas vezes então ela fica invencível enquanto usa esse ataque ela também fica invencível enquanto usa o especial ó quer ver ó não tirou dano nenhum então a Himeko quando você tá usando ela ela vai ficar invencível a grande maioria do tempo durante a luta então ela é muito boa pra isso ó quando você usa duas vezes esse ataque da Himeko vocês podem ver que ficou cinza a minha barrinha ali embaixo ali ó quando ela tá no modo cinza ela fica enfraquecida e não recebe SP quer ver ó ela não tá recebendo SP nenhum ó tá vendo ali ó tá 71 e não sobe então é vocês usem apenas só uma vez o ataque aqui ó que vai ficar laranja a barrinha ali embaixo e quando você bate você ainda recebe SP ó quer ver ó mesmo com a barrinha laranja então nunca usem o golpe poderoso dela duas vezes seguida a não ser que você tenha o especial dela ali sobrando ali ó que gasta 33 SP por causa que você pode fazer o seguinte ó você usa o ataque dela poderoso uma vez usa de novo depois você usa o especial ó daí reseta a barrinha ali ó olha lá sumiu a barrinha já você pode de novo spam entenderam vamos resetar a fase aqui para explicar o resto pra vocês aqui é bom testar como a personagem é forte né é muito bom é muito bom inclusive a deusa aqui no memorial arena ela tem resistência a dano físico se eu não me engano e ela é imune a dano elétrico ou seja a Shadow Knight não consegue matar ela mas nem fudendo tá como já falei para vocês olha lá fica invencível olha lá o doente ataca ali ou seja é bom para cacete eu acho que não tem muito o que falar para vocês não ela é uma personagem bem tranquila de se jogar como vocês podem ver e ela deixa o inimigo pegando fogo vocês viram ali ó peraí olha lá vocês viram ali ó fica invencível olha lá ela está fazendo o inimigo pegar fogo fogo viram ali ó por isso que aquela estigma fukishi funciona bem nela por causa que ela faz o inimigo pegar fogo fogo facilmente olha lá vou mostrar para vocês agora vai olha lá não tirou dano nenhum meu viram ela praticamente é uma personagem invencível durante uma luta ou seja se tivesse pvp nesse jogo essa com certeza seria uma das candidatas mais poderosas para um pvp no jogo talvez seria até câncer no pvp ela também é boa para quebrar o escudo dos inimigos também eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nenhum inimigo que tem escudo aí vocês vão ver certinho o que eu estou falando para vocês que é verdade olha lá esquiva dela isso daí você esquiva ali e desce aqui com o botão e ela ataca tá o que você faz durante uma luta qual que é o melhor jeito de você utilizar ela no geral durante uma luta você faz o seguinte como que ela é uma personagem boa solo e etc vocês fazem o seguinte põe ela já dá o ataque poderoso assim logo de cara apenas uma vez nossa eu errei ali inclusive apenas uma vez vai enchendo o SP olha lá usa de novo olha lá já o enfraquecimento dela já saiu olha lá usa de novo e vai batendo olha lá usa duas vezes e depois usa especial para resetar usa uma vez usa duas vezes usa especial para resetar vai de novo spamando usa duas vezes usa especial para resetar e acaba com a deusa aqui entendeu esse é o melhor jeito para usar a Himeko na minha opinião é claro faz assim olha lá viram quando a Himeko saiu tem algumas pessoas que viraram o nariz falando essa personagem não é muito boa eu adoro ela enfim não vou na opinião das pessoas não que essa é uma personagem maravilhosa é muito boa de jogar e etc maravilhosa demais vamos mostrar composições aqui para vocês utilizarem ela que é muito boa o QT da Vermilion é ativado quando você para o tempo se eu não me engano deixa eu ver aqui para ver se é isso aí mesmo mas deve ser isso aí mesmo cadê aqui cadê caraca mano não estou achando aqui nossa o QT dela no bagulho de esquiva tá o QT dela é quando realmente o tempo fica lento só para vocês vocês tem que vocês tem que ficar espertos com o que eu falo para vocês vocês tem que ficar espertos o dano dela também aumenta quando ela está em modo overdrive ou seja o modo de resfriamento que eu chamo ou o modo de ela estar enfraquecida e tal eu tenho dou uma multeira de nome para essa caceta deixa eu escolher uma fase aqui gente só para mostrar para vocês só que inimigo aqui que pode aguentar umas porradas mano aqui eu acho que essa fase vai servir mano tá então ela é uma personagem que tá esse time mesmo vai servir vai caceta hein tá de 30 de estamina para ir na fase caraca estamina para caceta link sua conta para deixar ela mais segura ali me foi falando o inimigo dessa fase é um robô então não sei se dá para me jogar ele para cima talvez vamos ver vocês podem ver que ela quebra rapidinho a defesa do inimigo é muito boa e a deusa Kiana ela combina com ela já que ela quebra a defesa do monstro e o QT da deusa aqui é ativado quando você quebra a defesa do monstro então é muito boa aqui daí você pode ver que ativou o QT da remake é ativado quando você para o tempo a deusa Kiana para o tempo do inimigo em específico então dá certinho só atravessa aqui ó viram então por incrível que pareça a deusa Kiana e a Rimeco apesar delas brigarem na história aqui no jogo elas combinam entre si elas fazem um ótimo time como que a Rimeco ela também joga os inimigos para cima o que inclusive é difícil de eu mostrar para vocês apesar que dá para eu mostrar para vocês no 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 Infinity Abyss né então peraí o Infinity Abyss eu acho que já abri aqui já é dá para eu mostrar para vocês como que a Rimeco ela ativa o QT dos personagens jogando para cima então ela também funciona com a Knight Square e com com outros personagens que jogam para cima também ó tipo a Knight Mumbin ou a Light Knight Press e outras coisas saca só vou mostrar para vocês aqui rapidinho antes de acabar o vídeo por causa que esse guia é um guia rápido só para mostrar para vocês como jogar e tal não é tão assim né difícil assim e eu quero que o vídeo fique bem rápido para não ficar muito enjoativo para vocês ouvirem e tal saca só olha lá jogou para cima olha lá infelizmente eu usei o da da ou da ou da ou da Light Light Impressor ou da 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 fuca mas eu vou mostrar para vocês que funciona com a fuca também ó olha lá olha lá não viu olha lá dá para você usar a QT de duas personagens ao mesmo tempo olha lá olha lá que legal olha lá olha lá para o tempo olha lá olha lá olha lá joga para cima a Knet Mubi para o tempo volta para a Rimeco a Rimeco vai e acaba com os inimigos olha lá quem que vai parar ela se ela fica invencível a maioria da parte do do jogo hein quem que vai parar ninguém né então aí ó esse é o guia de uma das melhores personagens do jogo na minha opinião né claro que vai ter gente que vai falar assim ela não é tão boa assim é mas mas para mim é maravilhosa o personagem ó então fica aí ó fica a dica para vocês aí dica de personagem né a Rimeco que é uma personagem que dá dano físico e dano elemental junto é claro que o dano elemental dela é maior do que o dano físico né mas ela dá um dano físico bom por isso que ela quebra ela até que quebra bem a defesa do inimigo e tal né mano então é uma personagem muito gostosinha de ser usada que também funciona com a deusa Kiana também muito boa a deusa Kiana ele não é oi essa deusa Kiana Void Lock tô procurando aqui o QT da deusa Kiana aqui ó olha lá o QT da deusa Kiana ativado quando você para o tempo ou quando o inimigo tem o escudo quebrado entendendo aí ó bem louco né então dá pra vocês fazendo composições de times assim também deixa eu ver qual outra composição de times dá pra vocês fazerem hum será que dá pra fazer com a Yamabuki Boronya ó deixa eu ver tem alguma personagem aqui que é ativo o QT dela quando o inimigo tá pegando fogo por causa que ela faz o inimigo ah ela também funciona com a Serenade também ó peraí deixa eu pegar a arma da Serenade aqui que tá com a deusa Kiana aqui emprestadinha deusa Kiana nossa voz da a voz da Karin é bonita né a voz da Karin também caraca e ela e a personalidade dela de uma pessoa bastante animada legal isso roaming up ah lá quebrei a defesa ativo o QT da da minha querida Serenade ó uuuh hehehe 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 deixa eu encher o o especial aqui da nossa vai demorar hein hehehe aí ó ativo o QT de todo mundo na verdade a própria a própria Serenade ativou o QT esses vinos ali eu acho que ela dá uma parada de tempo no inimigo vamos ver o que que é enfim tem várias composições que vocês podem criar eu sei que o especial da Serenade ativa o QT dela hum ativou quando o inimigo ficou sem escudo da impressão ou quando aquela manchinha preta da Serenade apareceu ali quer ver deixa eu ver aqui o especial da isso aqui é é extra do vídeo tá gente se vocês quiserem podem fechar já que isso aqui é só eu testando composições pra ela ah lá quando você quando você esquiva ali com na verdade não é esquiva quando você bloqueia ali com a com a coisa aqui também ativa vamos ver se ativa aqui também ativa ativa das duas ainda olha que legal olha que legal dá pra vocês criarem uma montoeira de composição mano Serenade vem cá uuuh ai ai muito boa o especial da Serenade também deve ativar o QT da 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 remake aqui também tá deixa eu só vou testar aqui antes de terminar o vídeo então dá pra vocês criarem vários tipos de composição gente dá pra vocês testarem tudo mais mano vai rola um monte de coisa quer ver deixa eu acho que com certeza funciona quer postar quanto olha lá olha lá ativa o QT das duas olha lá perfeito personagens que combinam entre si certinho olha que maravilha olha lá lembrando também que essa remake aqui ela também combina com a como que fala aquela Kiana lá que é que é curandeira lá também esqueci o nome no momento não sei qual a Divine Prey é isso essa aqui ó quando você esquiva com a Divine Prey ela dá time lock no inimigo em específico é tipo a deusa Kiana então também funciona também eu acho que essa sacronomunda aqui eu acho que o QT dela é ativado quando o inimigo tá pegando fogo não é deixa eu ver aqui switch skill switch 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 skill QT quando o inimigo está paralisado paralisado né tá não tem nada a ver com a coisa então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo galera espero que tenha sido de boa ajuda pra vocês se vocês gostaram do vídeo se inscreva aqui no meu canal deem like pra me ajudar que é de graça e é isso aí nos vemos numa próxima falou pra vocês se cuidem tchau tchau tchau